Gente, confusão na fazenda é o amor Confusão entre Graciele, amante, instruidora de lar E Zilu Camargo Gente, ficou combinado, né? Entre Camila, as amigas da Zilu, né? Pra ir lá na fazenda, passear um pouco, ver lá a fazenda, né? Aí, gente, quando a amante soube disso Nossa Senhora! Quando a amante soube disso, ela correu pra fazenda Mas o Zé, ela correu pra fazenda Então, lá na fazenda agora, porque a Zilu ia pra lá Acho que até falei isso pra vocês mais cedo, né? E a Zilu e a Camila, a Zilu e a Vanessa Iam dar uma chegada na fazenda, dar uma olhada na fazenda Nem ficar lá, elas não iam A Zilu tinha curiosidade pra ver como que está a fazenda, né? E aí, gente, deu problema Por quê? Porque Graciele, amante, instruidora de lar Correu pra fazenda Mais o Zé, né? Mais o Capacho, né? E aí, gente, ó Tá na fazenda, viu? Só que aí, o que aconteceu? Bate boca entre Graciele, amante, instruidora de lar E Camila Vanessa não falou nada Mas Camila botou o chapéu pra voar, né? Falou pro pai dela Falou, pai, mas tava combinado Te falei que nós ia e tal Como que você faz isso e tal? Diz que o Zé ficou calado O Zé ficou calado E ela falou, falou, falou E o Zé ficou calado, né? Eles não falaram nem que sim, nem que não Ah, não, se não Falou nada Mas a Camila desabafou Desabou nesse telefone E falou que a amante não é dona da fazenda Né? E aí, o que que aconteceu? O que que acontece? A fazenda ainda é dele, né? Antes de ser dos filhos Ainda é do Zé Então, como que faz na situação dessa? Não tem nem jeito, né? A fazenda agora é do Zé Só que quando ele morrer Que vai passar pra mão dos três filhos Né? Mas isso não aconteceu Porque a fazenda ainda é dele Né? Então, teve bate-boca entre Camila Né? O Zé E a amante que ficou de lá resmungando Feito uma louca Né? E aí, gente Esses troços velhos Esses despachos encruziados Tá quase morrendo também, viu? Por quê? Porque Eu gravei um vídeo pra vocês mais cedo, né? Falando do infarto Que aquele condenado deu, né? O infarto que ele teve Que Vanessa só ocorrendo com ele Né? Tá morrendo também Aí agora Como se não poupasse, né? A amante destruidora de lar Gravou um vídeo na fazenda Dizendo que tá com dor Com dor Com dor Tá com dor? Quem mandou, hein? Quem mandou, hein? Cês gostam de umas coisas assim, né? Pois é Quem mandou? Né? Então Essas dores suas Esses infartos do Zé Tudo isso aí, ó É ruindade que cês faz Casilo Viu? Agora a amante tá lá Com dor Morrendo de dor Não pode comer nada Recalcada Humilhada, né? E o Zé Dando infarto Né? Tá bom pros dois Agora tá bom pros dois Mas cê é só o começo, gente Cê é só o começo Pode preparar que tem mais aí Viu? Então, gente Eu vou deixar o vídeo Pra vocês Verem essa louca, né? Essa Essa Desparte encruziada Tia Zona Aqui Dizendo que tá com dor Essas dores É pra ficar Até o dia que eu ia morrer Vai sarar de jeito nenhum Eu vou deixar o vídeo Pra vocês aqui, gente Cola de embaixo Que eu tô saindo E o vídeo já está aqui, gente Como eu tô cheia de dor Porque ontem eu comi o pão E me deu dor Não consigo tomar O meu super café